Salve, salve, capoeiras! Eu escrevi um texto sobre os ritmos da capoeira regional, em especial o ritmo de São Bento Pequeno. E isso levantou muitas questões com as pessoas, muita gente me procurou, me perguntando sobre como que se tocaria e como que se jogava esse ritmo. E eu vim aqui na Fundação para gravar um pequeno vídeo para apresentarem para essas pessoas que estão interessadas em ouvir um pouquinho sobre esse toque. E, dentro do texto, eu deixei lá claro que o São Bento Grande seria o contrário do São Bento Pequeno ou o São Bento Pequeno seria o contrário do São Bento Grande. A gente não sabe, ao certo, se foi o São Bento Grande que originou o Pequeno ou foi o Pequeno que originou o Grande. Eu acho, pela história, pelo que meu pai deixou gravado, provavelmente, o primeiro que nasceu foi o São Bento Pequeno para depois ser desenvolvido o São Bento Grande. Então, eu vou demonstrar para vocês da forma que eu toco para a roda. Agora, como vocês vão fazer para os seus alunos ou para o seu trabalho, vai depender muito da capacidade de cada um educador e sensibilidade dos jogadores. Então, eu vou colocar aqui, da forma que a gente faz aqui para os jogos. Eu vejo aqui o São Bento Grande mesmo. Meu pai tem ele gravado lento, tem ele gravado mais rápido, que normalmente, nas aulas, meu pai tocava muito mais rápido do que como montava um disco. Quando era a roda, ele ia cantar e tocava um pouquinho mais lento. Então, eu vou tocar aqui para vocês um pedacinho. A gente observa aqui, sem os chiados ou os arranhãos, como se chamam, a gente vai ver aqui o... Enquanto que o somente pequeno vai ser o contrário disso aqui. Vai ser... Isso aí, as notas limpas. Somente grande, aí somente pequeno. E aí, sujando as notas, vai ficar assim, que eu vou tocar como a gente faz aqui nas rodas, normalmente, na Fundação Mestre Bemba aos sábados. E aí, sujando as notas. Muito obrigado. E aí, até a próxima.